Olá, sejam bem-vindos a mais um Quem Responde, esse é o segundo episódio da primeira temporada com mudanças no áudio, que vocês falaram que podia melhorar, a gente leu os comentários e mudou dei um novo feedback, se ficou ruim, se ficou bom, se precisa mudar mais uma vez e vamos começar com o Napon Eu de novo? Tá, com o Aiel, o Napon não quer responder O Napon se recusou a falar com o Bandeirantes Então, Aiel, pergunta do Hugo Haddad O que você achou do novo Atrox? Pode ser encaixado no competitivo? Justifique sua resposta É o que tá escrito, não foi o que eu falei Cara, eu achei o novo Atrox, assim, achei ele bom, mas eu não acho que ele vai se encaixar no top muito bem porque no top o Champions tem muita mobilidade no geral e pelo que eu vi, as habilidades dele demoram bastante pra, sabe, pra procar, digamos assim Eu não sei como falar em português muito bem Pra executar, é, as habilidades dele demoram muito pra executar, pra dar um no-cup e tal e eu acho que o setup dele pra Gank é muito bom e o clima dele na Django é muito bom porque tiveram os vídeos no YouTube e tal, o Napon concorda comigo, tá? Sim, é muito bom Mas ele vai seguir a cabeça, ele concorda Então eu acho que no top vai ser bem difícil de usar, mas na Django vai ser bom Ó Tinha uma pergunta, já que foi incluída na resposta, foi o Napon do Gabriel Brito Napon Olha, pergunta boa Provavelmente você tinha outras propostas O que pesou ao ponto de você abrir mão do CBLOL mundial e etc? Interessante essa pergunta Olha... Não, na verdade assim, o que me fez... você tava certo sobre o que você disse Mas o que me fez escolher a PEN é o conjunto da obra O projeto que eles ofereceram foi a organização Eu sei que aqui é muito mais profissional Então eu já tava meio cansado de problemas com organizações E eu achei que aqui eu não ia ter mais Por isso, é justo Ok, você concorda, né? Fino, justíssimo Fino? Ó, boa finíssima, acho Não, obviamente Claro A última coisa que a gente quer é estresse, mano É isso aí Eu sabia que ia ter essa pergunta, sério Eu sabia O que você achou do Brasil? Mas é que eu não posso responder É que eu não posso responder Porque tem muitas coisas que estão mudando Que eu quero divulgar Mas que eu não posso ainda Porque vai ter novidades em breve Ah, mas fala, sei lá, do clima assim Não, clima, claro, vai mudar Mas isso muda mais como jogadores, etc Então eu acho que é mais tranquilo Tipo, eu prefiro as pessoas da vida daqui Enfim Não, tem muitas coisas boas Que tem hoje em dia na PEN Que não tinha em 2015 Mesmo na rede Vocês vão ver Não posso falar mais nada, né? Mas o lugar onde a gente treina A sala é muito boa E é isso Vocês vão descobrir daqui a pouco Eu recebo demais essa pergunta Se eu voltaria a PEN de 2015 A gente brigava muito naquele time Tem que deixar mudar Tem que ter novos ares Não dá pra ficar no passado Revelações Pergunta pro Matzo Porque senão ele vai ficar tentando ler as perguntas o tempo inteiro Do Eric Vieira O que você acha que precisaria Para que os AD carries de ofício Voltassem a serem utilizados na bot lane? Olha Vão voltar a serem utilizados É a intenção da Riot Sim A Riot quer que essas opções aí Que estão surgindo agora De outros champions Do top e do mid Sejam opções super viáveis pro bot Então AD carry vai ser uma coisa opcional Mas pra AD carry voltar Eles tem que dar um Meio que reverter os nerfs que eles deram Porque eles nerfaram runa Eles nerfaram status base Eles nerfaram item E custo de item Então foram três nerfs em seguida Que basicamente tiraram o valor de AD carry no time no jogo Então eles tem que repensar isso E voltar um pouquinho atrás pra dar uma bufada Aí a gente vai conseguir ver AD carry de novo Mas você concorda que tem alguns AD carries que ainda são fortes? Sim, tem uns que ainda são fortes Porque tem umas builds que não foram alteradas E são builds que continuam fortes Por exemplo, champions que usam a espada do rei Como o Lucian Guinsoo Tem a Kai'Sa O Varus Até o Kog E o EZ que também é uma build diferente E continua sendo bem viável e forte Então eu acho que esses aí fogem Desses AD carries padrões assim de crítico E dá pra ser usados ainda Então, Matsu, qual é o melhor daqui ai? Vladimir ou Raios? Ou Swain Nossa, Vlad é... Só tem tempo divertido Um VAD é incrível no bot? Você vai ficar level 5 pra sempre? É muito legal! Aposentado não sabe de nada 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 Então, pergunta... Ah, dessa página já foi Bom, eu não sei O jeito que a Riot trata o competitivo no mundo todo É isolar as regiões Então, Brasil só joga com o Brasil América do Norte só joga com a América do Norte China só joga com China E não tem como um time brasileiro ir jogar no NA ou na Europa Por causa da restrição de dois estrangeiros por equipe Então, a Riot meio que isola o cenário dessa forma Tem muitos pontos positivos Tem alguns pontos negativos Eu acho que os principais pontos negativos são, de fato A falta de exposição a campeonatos e experiências internacionais Que os times de regiões menores, como a do Brasil Tem Então, muita gente usa esse argumento Pra justificar o fato da região não evoluir tanto Eu discordo em partes Porque eu acho que a gente se escora muito nesse fato Sendo que o Brasil piorou demais como região ao longo dos anos A gente já foi uma região alt-card muito dominante E hoje em dia a gente sofre pra ganhar de time que não deveria sofrer Então, eu acho que tem mais fatores atuando aí Do que só o fato da região ser meio que locada geograficamente Porque a gente não pode jogar no NA porque a gente fica com ping alto A gente não pode jogar com o Latam porque eles que vêm jogar com a gente Então, acho que tem esses problemas Mas, talvez abrir pra mais campeonatos internacionais ao longo do ano Eu acho que o jogo enfrenta muitos problemas também Com as mudanças muito rápidas Que eu acho que se a gente for ver 3, 4 anos atrás O jogo demorava bem mais pra mudar do que hoje em dia Então, é difícil os times se adaptarem e estarem sempre no topo Enfim, acho que tem pontos positivos e negativos Mas não é a justificativa pra nossa região não evoluir tanto quanto poderia Pergunta pro Tim é do Fernando Fuentes Tim, nesse novo meta de vez em quando aparecem suportes no mid O que você está achando disso? Então, no começo eu estava achando mais divertido Porque é um jeito diferente de jogar e tudo mais Mas, sendo bem sincero, depois de uma, duas semanas de treino só jogando de Brawl O Vulu dando suporte pra esse menino aqui Tá ficando meio chato, tá ficando meio chato Eu espero que o meta volte normal Eu volte jogar de Izoi, Irelha e Aso E é isso aí Faz 6 anos que eu estou falando isso O que eu estou fazendo é chato Eu acho muito engraçado isso que aconteceu no jogo Porque vocês acham que tudo isso que mudou foi só por causa dos itens de crítico Ou foi tipo uma coincidência tudo ter ido pro avesso do nada? Foi uma combinação de tudo, velho É, que assim Teve esse nerf nos ADCs Passaram as outras coisas bot E nisso Esse negócio de duo De mid jungle Já rolava há muito tempo Só que como teve essa liberdade no bot As pessoas começaram a se soltar mais no jogo E começaram a fazer isso também É, faz sentido Eu acho que esculhambou tudo de uma vez só Acho que não é só o item de que Não é porque mudou a IE que está usando o Taric E Isso no top era um Nossa senhora A gente pegou isso quando a gente foi duo, não foi? A gente jogou contra um Taric Sim, o Taric Mastery top É, muito chato Eu estava de Iorick, meu Deus É injusto, é injusto Eu também dava nível 3, gente Tem que fazer, velho Então pergunta para o time Do Thiago Pereira Quais campeões vocês gostariam de ver de volta no competitivo? Hum... Quais campeões? Campeões, é Cara, eu particularmente queria muito que o Zed voltasse E que a Camille top também Pelo que eu estou vendo Só tem a Camille Django agora Camille top está bem fraquinha Comparada aos champions atuais E eu queria muito poder usar Zed top Meu Deus, velho Você não vai usar Zed Não vai rolar prazer Nem se voltasse Ah, bora Eu queria usar Zed Muito saudade dele, velho Pode ser o Graves antigo Antes do rework Então, esse aí Era o melhor AD carry de todos Sabe o barulhinho do Tiro? Incrível, incrível Mafia lá Ah, se fosse poder escolher Champion antigo eu escolheria One Needle Graves Que eles eram muito roubados na época Só que eu era... Era ruizinho Então... Não abusavam muito Nossa, tu Graves A gente era muito ridículo Não ia durar uma semana A quantidade de choro que ia ter O povo na época era muito mais duro pra aguentar essas coisas AP É, era mesmo Você vê a verdade? Pra mim, Kindred, né? Aqui, ó Kindred Boa Pra mim, não sei Não vou falar trancho sobre isso Eu acho que eu vou... Mais no Bard Bard é muito engraçado de jogar Engraçado? Engraçado de jogar Engraçado de jogar Engraçado de jogar Engraçado de jogar E a pergunta que eu tenho que fazer pro time Que a produção agora que faz pra mim É... Qual música deixa vocês mais empolgados no meio da partida? Hum... Pra mim, eletrônica no geral, assim Skrillex Inclusive saiu uma última agora com pêndulo É muito boa Acho que me empolga bastante Cara, pra mim depende muito da minha vibe do dia Mas normalmente é um rockzinho Raramente é funk E normalmente é rock e eletrônica também É, um rockzinho legal Mas se fosse pra escolher, tipo O ápice, assim, do hype Dragon Force Só que... Nossa, assim eu também outro, velho É old É old Não tem como não ficar hypado mesmo isso É, cada dia eu escuto um bagulho diferente Então meio difícil Mas eu acho que música eletrônica Quando eu tô no... Mais hypado É, tô tendo dois também Eletrônico, dubstep Ou eu vou no oposto E eu vou ouvir Enzima Como a build Eu adoro isso Bem culto, né? Se o tempo tivesse aqui Ele falaria abertura de One Piece Pelo menos É, eu uso uma abertura de anime É bom também Raipa também É só falar, tu não se solta Raipa também, anime Então esse foi o Open Respond Esperamos que vocês tenham gostado De novo, críticas e sugestões Mandem nos comentários Que a gente tá sempre lendo E a gente se vê na próxima semana